Rock'n'roll, rock'n'roll Eu sou um homem, sou puro demais Eu só quero é viver em paz Com meu primeiro exercício de dar A vida tá pro rock'n'roll Eu sou mesmo, ei, rock'n'roll Eu sou mesmo, rock'n'roll Eu sou mesmo, rock'n'roll A minha vida, rock'n'roll A sua causa eu não entro mais Sua família te mudou demais Não é por dia, mas o meu filho Eu quero é viver em paz E a minha hora ainda não chegou Eu sorri de novo um passarinho Eu só gosto de voar sozinho A minha vida não chegou Eu sou mesmo, ei, rock'n'roll Eu sou tanto, rock'n'roll Eu sourensino, rock'n'roll A minha vida,ória,ícia exaltada